25 experiências de sucesso sobre sustentabilidade estão no livro Boas Práticas de Educação Ambiental na Agricultura Familiar. E quem fala com a gente sobre essa publicação é a repórter Priscila Machado, que está na sede do Ibama em Brasília. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Os projetos foram selecionados por meio de um edital que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente no início deste ano. A ideia é divulgar as boas práticas e estimular que outras ações como estas sejam desenvolvidas. Quem explica para a gente e está aqui ao meu lado é a Adriana Chaves, coordenadora do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar do Ministério do Meio Ambiente. O que mostram essas experiências que estão no livro? É possível aliar a agricultura familiar e boas práticas ambientais? Sim, é possível aliar a agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável pelas próprias características que a agricultura familiar congrega, de manter, de ter maiores possibilidades de manter as pessoas no campo, de ser mais afeita às práticas agroecológicas, e o domínio de conhecimentos tradicionais que também colaboram para a manutenção da biodiversidade no campo. E como que o Ministério do Meio Ambiente incentiva que outros agricultores adotem essas práticas? Bom, nós atualmente estamos desenvolvendo um programa, que é o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, o PAAF, que será implantado em diferentes estados no Brasil inteiro e começa com esse lançamento dessa publicação de boas práticas em educação ambiental, justamente incentivando, dando o exemplo para que outras iniciativas semelhantes sejam realizadas pelo Brasil. E um seminário aqui em Brasília, essa semana, discute esse tema. Exatamente. Agora, nos dias 29 e 30, nós estaremos na 505 Norte, no auditório do Ministério do Meio Ambiente, no edifício Mariprende Cruz, a partir das 8h30 da manhã até as 18h, discutindo as contribuições da educação ambiental para as políticas de juventude rural, regularização ambiental e também de agroecologia. Muito obrigada pelas informações. Então, até esta sexta-feira, vai ser realizado aqui em Brasília o Seminário Nacional de Boas Práticas em Educação Ambiental e Agricultura Familiar. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.